Como multiplicar números decimais por 10 de cabeça? Na escola você aprendeu que multiplicar um número decimal por 10, você vai pegar a unidade vezes unidade depois dezena, vai pegar a dezena vezes unidade depois dezena e somar. No entanto, eu te pergunto, sofrer para que se assim posso fazer? Quando você quiser multiplicar o número decimal por 10, você vai escrever esse número e você vai deslocar, você vai pular a vírgula uma casa para a direita. Que número ficou aqui? 34. Vê se não é a mesma coisa. Vamos de novo. Você tem aqui 6,28 e quer multiplicar por 10. Então você vai pegar a vírgula e deslocar uma casa para a direita. A resposta é 62,8. Mais uma vez, 0,015 que multiplica 10. Olha a vírgula aqui, desloca uma casa para a direita. Esse zero pode suprimir. A resposta é 0,15. A última vez, 14,34 vezes 10. Olha a vírgula. Desloca uma casa para a direita. A resposta é 143,4. E eu te pergunto, multiplicar números decimais por 10 é fácil ou não é? Então, vamos para a próxima.